O Teorema do Valor Médio Espero eu, a sua motivação intuitiva ser bastante óbvia é metida em manuais de matemática quando as pessoas o querem aprender cálculo e chegar ao que é importante. Metem o Teorema do Valor Médio lá no meio com a sua notação de funções e nomes complicados que acaba por baralhar muita gente. Espero que este vídeo clarifique um pouco isto. Estou curioso para ver a vossa opinião acerca dele. Vejamos, o que diz o Teorema do Valor Médio? Vou desenhar aqui uns eixos. Vou começar por fazer uma explicação visual. O Teorema do Valor Médio Acho que isto pede magenta. Este é o eixo dos x e este o eixo dos y. Suponhamos que temos uma função f de x. Vou desenhar f de x. Não está nada mal. Esta é a função f de x. E vou impor algumas condições. De f de x tem de ser contínua e diferenciável. Sei que muitos de vocês ficam intimidados quando ouvem estas palavras. Pensam logo. Isto são termos para matemáticos. Parece tudo muito abstrato. Bem, mas ser contínua significa que a curva não tem saltos ao longo de todo o seu comprimento. E as condições aplicam-se no intervalo fechado. É mais uma expressão tipicamente matemática. Muitas vezes vão haver no intervalo fechado de a a b. Isto quer dizer apenas que é um intervalo. Imaginemos que a é o ponto inferior. Suponhamos que isto é a. Não sabemos que número é. Poderia ser, sei lá, um menos 5. E suponhamos que isto é b. Não, vou fazer o b aqui. Suponhamos que isto é b. Quando se fala em intervalo fechado, definido no intervalo fechado, quer dizer que a função tem de estar definida em todos os números entre a e b e tem ainda de estar definida em a e b. Se dissessem, no intervalo aberto entre a e b, significaria que a função teria de estar definida em todos os valores entre a e b, mas não necessariamente em a e b. Então, tem de ser contínua, diferenciável e definida no intervalo fechado. Isto é a notação que significa isso. Isto significa que tem de estar definida em todos os valores de x, de a a b, incluindo os pontos a e b. Se fosse um intervalo aberto, representá-lo íamos assim, a a b, com estes parentes virados para fora. Isto refere-se a todos os pontos no intervalo entre a e b, mas não inclui os pontos a e b. Mas vamos ignorar isto, por enquanto. Voltamos ao teorema de valor médio. Agora, já sabem, espero o significado de contínua. Vou desenhar aqui uma função que não seja contínua. Uma função que não seja contínua seria mais ou menos assim. E assim, e depois retomava aqui em cima e continuava. Isto é um exemplo de uma função... O eixo é o mesmo. Vou usar uma cor diferente. Se este fosse o eixo do y, não ficou bem. Se este fosse o eixo do y e este o eixo do x, só para terem uma referência. A função é contínua, contínua, contínua e, de repente, dá um salto. É essencialmente isto que torna a função descontínua, ou seja, não contínua. A função tem de ser contínua. E o que quer dizer diferenciável? Diferenciável. Significa que em cada ponto, ao longo do intervalo que nos interessa, temos de poder encontrar a sua derivada. Significa que podemos sempre calcular a derivada. Isto é ser diferenciável. Às vezes acrescenta-se também que a derivada é uma função contínua, mas neste teorema isso não é necessário. O que é mesmo importante é que a função seja contínua e diferenciável. Aliás, neste vídeo vou mostrar-vos um exemplo de uma função que é contínua, mas não diferenciável. E, por isso, o teorema do valor médio falha. Mas voltemos ao teorema. A maioria das funções com que lidamos obedece a estas três condições, a menos que se trate de problemas de limites. Nesse caso, isso talvez possa não acontecer. Mas voltemos à função. Esta função cumpre todos estes requisitos. O que nos diz é, se eu quisesse calcular o declive médio entre o ponto A e o ponto B, qual é a inclinação média entre o ponto A e o ponto B? O declive é apenas a altura sobre a distância percorrida. Então, o que é... Deixem ver se consigo desenhar o declive médio. A distância é isto. Isto é a distância. E a altura é isto. Este é o ponto A, F de A. Aqui temos o ponto B, F de B. Então, o que é o declive médio entre A e B? É a altura sobre a distância. Quanto é a altura? Quanto é esta distância? Quando subimos entre F de A e F de B, a altura será F de B, esta altura, F de B, menos F de A. F de B, menos F de A. E quanto é a distância percorrida? É B menos A. B menos A. Se eu tiver de traçar uma linha com este declive médio, seria qualquer coisa deste género. Podemos fazê-la passar por estes dois pontos, mas não tem de ser... Agora vou usar azul. Azul. Este é o declive médio entre os dois pontos, certo? O que nos diz o Torema de Valor Médio? Diz que se a função F está definida neste intervalo fechado entre A e B e é contínua e diferenciável, pode calcular-se a derivada em qualquer ponto. Então tem de existir um ponto C, tem de existir um ponto C, um ponto C, onde F' de C é igual a isto aqui. É igual a F' de C. Não devia ter escrito aqui. O que nos diz isto? Diz-nos apenas que se for contínua, diferenciável e definida no intervalo fechado, haverá um ponto C entre A e B, em que a derivada em C, ou o declive da tangente em C, ou a taxa de variação em C, é precisamente igual ao declive médio neste intervalo. O que significa isso aqui neste gráfico? Podemos tentar analisar isto visualmente. Há algum ponto ao longo desta curva em que o declive da tangente seja muito parecido com o declive médio que calculámos? Vejamos. Parece-me que este ponto aqui, da forma como desenhei isto, fica muito pouco preciso, mas aquele ponto parece corresponder a um declive. Posso dizer que o declive é mais ou menos isto. Em termos analíticos, não sabemos que função é esta, mas visualmente dá para perceber que neste ponto C, a derivada, escolhi aquele ponto, este ponto poderia ser o ponto C, é igual ao declive médio. F'c é isto, e vai ser igual ao declive médio. E esta curva deve ter outro ponto em que o declive coincide com o declive médio. Vejamos. Este parece andar lá perto, pela forma como desenhei. Parece que o declive é capaz de ser... Talvez também seja paralelo. Estas linhas deveriam ser paralelas. As tangentes deveriam ser paralelas. Espero que isto vos tenha feito sentido. Outra perspectiva é... Aliás, vou desenhar mais um gráfico, só para ter a certeza de que entenderam. Vou desenhar a posição como função do tempo. Isto tornará este teorema aplicável ao mundo real. Este é o eixo dos x's, ou o eixo do tempo. Este é o eixo da posição. Isto vai obrigar-me a recordar a definição de derivada. Este eixo é o eixo do tempo, e este chamo-lhe posição, ou distância percorrida, tanto faz, posição. Se me deslocasse a uma velocidade constante, a minha posição enquanto função do tempo seria uma linha reta, e a velocidade seria o seu declive. Mas suponhamos que me deslocava a uma velocidade variável. Na verdade, quando vamos de carro, andamos sempre a uma velocidade variável. Imaginemos que começava parado, no ponto zero, e depois acelerava, depois desacelerava um pouco, desacelerava um pouco, continuava a desacelerar, até parar, depois voltava a acelerar, desacelerava, acelerava, etc. Deslocamos-nos a uma velocidade variável, e esta poderia ser a nossa posição enquanto função do tempo. O que isto me diz é que, imaginemos que passada, sendo isto tempo zero, posição zero, imaginemos que passada uma hora, isto é uma hora, é tempo igual a uma hora, já tínhamos percorrido 100 km. O que me podem dizer? Que a minha velocidade média, velocidade média, é igual a distância percorrida, a dividir por intervalo de tempo. Então é igual a 100 km por hora. Então, o que o teorema do valor médio diz é que a velocidade média, quase podemos encarar isto como o declive médio entre este ponto e este, se a velocidade média era de 100 km por hora, houve um instante, talvez mais do que um, mas pelo menos um instante, em que eu me deslocava exatamente a 100 km por hora. Faz sentido, não é? Se a velocidade média era de 100 km por hora, é possível que eu, num determinado momento fosse, sei lá, a 80 km por hora, mas no outro instante posso ter chegado aos 130. Entre estas duas velocidades, passei certamente pelos 100 km por hora. Deixa eu ver se consigo representar isto graficamente. Este declive é a minha velocidade média. Da forma como desenhei, é provável que haja dois pontos. Talvez aqui. Devia ir a uns 100 km por hora. O declive deveria ser 100 aqui. A velocidade instantânea. E talvez aqui também. Antes de acabarmos, vamos fazer isto de uma forma analítica. E é por isso que os meus sentimentos em relação ao teorema de valor médio são mistos. Porque é útil, se vocês quiserem ser matemáticos, é provável que o usem para provar teoremas ou para resolverem alguns problemas. Mas se praticamente só estiverem a usar cálculo, é provável que não venham a ter de recorrer muitas vezes ao teorema de valor médio. Bem, mas se é para saber, é para saber. Além disso, diz-nos muitas coisas interessantes em relação ao mundo. Imaginemos que temos a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x. E o intervalo que me interessa é entre... É um intervalo fechado, portanto incluo o 2 de 2 a 4. O teorema de valor médio diz-nos que se esta função é definida neste intervalo e é... O domínio poderia ser o conjunto de todos os números reais, que obviamente inclui este intervalo. Portanto, como é evidente, está definida também neste intervalo. É contínua e diferenciável. Podemos calcular a derivada. E a derivada até é contínua. Então, o teorema de valor médio aplica-se aqui. Vejamos para que valor de c é que a derivada é igual ao declive médio, entre 2 e 4. Antes de mais, qual é o declive médio entre 2 e 4? É f de 4, a variação da função é f de 4 menos f de 2, a dividir pela variação em x, que é 4 menos 2. Isto é igual ao declive médio. f de 4 é 16 menos 16. Certo? É zero. Vou confirmar. 4 vezes 4 é 16, menos 4 vezes 4. Está certo. menos f de 2. f de 2 é 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 2, menos 8. Vou confirmar outra vez. 4 menos 8. Certo. Tudo isto sobre 2, que é igual a menos 4 sobre 2. O declive médio entre x igual a 2 e x igual a 4 é 2. E agora o teorema de valor médio diz-nos que tem de haver um ponto entre estes dois em que o declive é exatamente igual a 2. Vamos ver que ponto é esse. Será o ponto C. Vamos calcular a derivada, porque a derivada em C terá de ser igual a 2. Vejamos. f' de x é igual a 2x menos 4. Queremos saber para que valor de x é que isto é igual a 2. Então será 2x menos 4 igual a 2. Onde é que o declive é igual a 2? Temos 2x igual a 6. x igual a 3. Quando x é igual a 3, a derivada é exatamente igual ao declive médio. Deixem ver se consigo. Vou buscar calculadora gráfica. Vejamos o que consigo fazer. Muito bem. Aqui temos o gráfico de x² menos 4x. Vou aumentá-lo um pouco. x² menos 4x. O intervalo que nos interessa é daqui até aqui. O declive médio nesse intervalo era 2, que se quiséssemos desenhar o declive seria mais ou menos assim. O declive seria assim. No ponto 3, o declive é exatamente 2. Vou desenhá-lo. Não é muito difícil de desenhar à mão. Vejamos. Este é o eixo dos y. Este... Vou tirar o gráfico daqui. Este é o eixo dos x. O gráfico passa no ponto 0, 0. Vou desenhá-lo o melhor possível. Não. Isto não correu bem. O gráfico é mais ou menos assim. Depois vira para cima e sobe. Na verdade, continua a subir. É uma parábola. Este é o ponto 4. O ponto 2 é aqui. Em 2, o valor da função é menos 4. O vértice é o ponto 2 menos 4. Este é o intervalo fechado que nos interessa. Entre 2 e 4. Entre 2, que é aqui. E 4, que é aqui. É esse o intervalo. Entre 2 e 4. O declive médio é 2. Não parece porque comprimiu este dos y. E estamos a dizer que, no ponto x igual a 3, o declive é exatamente igual a isto. Em x igual a 3, o declive coincide com isto. Isto é o teorema do valor médio. Sei que parece complicado, porque as pessoas falam em continuidade, diferencialidade, em f' de c e tudo mais. Mas, basicamente, o que nos diz é que existe um ponto entre estes dois em que o declive instantâneo, o declive naquele ponto preciso, é igual ao declive entre estes dois pontos. Espero não vos ter baralhado.